Free Fire, um jogo desafiador, um jogo que dominou as eras em todo o Brasil, se não em todo o mundo, nos anos de 2019, 2020 e 2021. Com o passar dos anos, o jogo foi se aprimorando, e aquele jogadorzinho de antigamente, que mal sabia botar gelo e subir carro, hoje, joga novos desafios para se divertir dentro desse jogo. E eu, como um belo jogador de Free Fire, venho hoje com mais um desafio para aumentar o meu prazer em jogar este jogo. Na partida de hoje, a gente vai fazer o desafio para sair do conforto. O desafio consiste em, as duas primeiras armas que eu encontrar, eu vou jogar até o final da partida. Aproveita, e você que chegou até aqui, já deixa o likezão, porque agora começa o desafio mais insano do Brasil. Let's go, boys! Vambora, rapaziada! Hora de começar o nosso desafio. Então, para você que já está acreditando, coloca nos comentários desse vídeo outros desafios para a gente fazer. E vamos descobrir o nível do desafio agora, né, rapaziada? Vamos lá. As duas primeiras armas que eu encontrar, eu vou usar. Tomara que não seja arma, sei lá, uma Famas e uma Kar98, que eu vou adoecer. Ai! Ô, solta! 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 Corte rápido. Faca. Petramontina. Nossa, eu precisei que ele ia me matar. Beleza, a primeira arma, uma Thompson. Pô, aqui já facilitou o nosso desafio. Pegamos uma Thompson, sendo ela a nossa primeira arma. Ela eu já não posso soltar. Vamos ver. Fidei o mundo. Tem uma arma aqui, ó. Que arma? Au! Acabou. O desafio aqui... O desafio ficou mole. O desafio aqui ficou fácil, rapaziada. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é o jeito certo de jogar de AUG. Quem confia... Quem confia, já coloca aí nos comentários aí, porque vocês estão preparados. Eu quero saber se vocês estão preparados pra ver a maior gameplay de AUG da vida de vocês. Vem comigo. Tá, então nossa gameplay vai ser de AUG, Thompson e Minius. Beleza, 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 beleza. Nosso desafio está iniciado. Olha! Olha! Seu doido! Beleza, me dá esse negócio aqui que eu tô querendo. Tá, relar o kitzinho. Eu acho que ainda tem mais pessoas ali pra Brasília abaixo. Vamos dar aquela rotacionada. Estamos bem armados. Aqui é só querer, é só correr pro abraço. Tá, farel! Beleza. O que é isso? Tem gente aqui. Tem gente aqui. Toma! Vai, pula na mira. Pula na mira, que é galeitão. Não consegue, né? Pulei. Ai, minha cabeça! Toma! Dentro da tua cara, boteco. Dentro da sua cara, boteco. Aí, eu tenho que botar meu nome de Papa Crânio, boteco. Papa Cabeça! Come Cabeça! Chupa Capacete! Tá maluco? Botou a cara, eu tô botando. Tô quebrando a cabeça, filho. Ai, que não sei o quê. Deu mole, eu espolo a cabeça, pô. Eu espolo. Se der mole, eu tô... Mano, já era. Tá maluco? É muita mira, pô. Muita mira e pouco papo. Ele mesmo, gura gura. Olhou, sorriu, gura gura, oprimiu, pô. Vem comigo. Ih, que isso, gente? Que isso? Tá rolando um tiroteio muito feroz aqui. Eu quero participar. Cadê? Perfeito aqui. Ó o outro doido lá. Toma a capa. Toma a capa. Vai liberando dano. Tem, 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 tem. Ai, é ligado! Tem, 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 tem. Vai liberando dano. Ó o capa, moço. E ela copa aí. Que isso? De onde esse cara tá? Vou cumprir. Tô indo embora. Tô indo embora, hein. Toma. Ai. Vamos pra lá. Na sua cara. Lupa linda. Na sua cara. Ai, minha cabeça. Vai, menor. Menor. Tô indo embora, hein. Tô indo embora. Eu voltei. Vou te pegar, hein. Eu vou pegar, hein. Ó, quer? Hum, dói não. Nossa senhora. Tô muito capa. Meu amigo. Você se machucou. Are you... Toma também. Olha. Olha. Quase me machucou. Quase me machucou. Tá ficando doido? Olha. Gelo na sua cara. Ué, cadê? E aí, filho? Vai peidar? Vamos. O que é isso, Strong? Strong P? Ai, meu Deus do céu. Calma aí, Strong. Que gameplay é essa? Você está sob devaneios. Está devaneando. Devaneando. Beleza. Aqui estamos fortes, rapaziada. Nesse momento da partida, já temos 9 kills. Tem 28 candangos vivos. E se tudo der certo, a gente consegue chegar ali em torno de 15, 20 kills. Além do boia. Não, 15 a gente passa, pô. Dá pra chegar em 20. Dá pra chegar em 20. Vambora. Deixa eu pegar esses loot aqui e ver se tem alguma coisa que presta. Pegar essa pistola. Beleza. Aqui a gente está tega. Estamos chumunguinho. Chumunguinho, como eu diria. Deixa eu ver o que tem no loot desse menino aqui. Tá. Super kit. Jogar os kits normal fora. Beleza. Cachiusca. Tem o loot desse aqui que estava subindo e eu não peguei, né? O que você tem aqui, patrão? O que tem nessa mochila? Ih. Nada. Aí é. Vamos na loja aqui? Comprar um queijo. Comprar um negocinho. Se é que você... Se é que você me entende, pô. Aqui, ó. Um colete de quatro, uma seringa. Um portal e uma caça. É. Oxe, oxe, oxe. Oxe. Eu vou pegar, eu vou pegar, hein? Ai, minha cabeça. É isso aí. Ô, finaliza. Que dificuldade pra finalizar o boteco. Tá. Nada que eu queira. Vamos aqui, que agora eu tenho que comprar outro negócio aqui que não deu pra comprar na loja. Eu quero comprar ele mesmo. O lançador. Por que lançador? Por que ele lança a dor? Por que ele lança a dor? Eu vou voar em cima do squad inimigo e vou matar todo mundo. Então, eu sou a dor do meu squad. Então, se eu tô sendo lançado pra cima dos caras, eu sou a dor que tá sendo lançada. Então, o lançador, ele lança a dor. E eu sou a dor que está sendo lançada pra cima desse cara que tá com a caça. Vou cair na sua cabeça. Se botar a cara, eu esfolo a sua cabeça. Ô. Mas até escapa. Ô, garota. Ô, garota. Ô, garota. Ih, tem mais gente. Ih, é um squad ferro. Recuei. Eu vou humilhar, hein? Eu vou humilhar. Ai, minha cabeça. Ai. Calma, dois crânio. Calma. Calma, estamos sob dificuldade aqui. Beleza. Oxe. Ai, calica. Toma, bandeirão. Olhou, sorriu, gura, gura, oprimiu. Vocês é fraco. Vocês é fraco. Vocês não podem estar jogando esse jogo chamado Free Fire, não, pô. Aposenta. Deleta. Exclui do celular. Exclui o jogo. Tá doido, rapaz. Aniquilamos um squad aqui com maestria. Mano, essa gameplay que agora foi bonita. Essa gameplay que agora foi bonita, rapaz. Eu gostei do que eu fiz aqui. Eu achei bonito. Eu achei aconchegante. Tá ligado? Porque quebramos aqui. Ah, aqui a gente quebrou agora. Vamos embora. Ajeitar aqui esse colete. Tá, vamos lá. 16 kills já. 21 vivo. Mano, muito potencial essa partida aqui. Muito potencial. Eu vou fazer 42 kills, pô. Eu vou fazer 42 kills. Vou pegar esse carro azul ali, ó. Vou embora, tá? A safe tá miúda. Bora pra máquina de vendas. A safe tá pequena. Tem muita gente viva ainda. Os caras tão dando a vida. É só jogador de altíssima qualidade. Eles tão metendo louco. Então vamos meter a rotação do Kachiuszka. Bora pra máquina de vendas. Eu vou ali na lojinha que eu vou comprar outro lançador. Será que você me entende? Piscadela. É, vem comigo. Vem comigo. Só quem deixou o like no vídeo vai entender essa piscadela. Aí, ó. Piscadela do like. Valeu, piscadela do like. Vambora, troca. Deixa o like no vídeo. E let's go. Tá, agora pra onde eu vou encontrar inimigos? Como diria o Boi Ben. Não vou dar pra trás. Não vou dar pra trás. Pode me assar. Pode me comer. Não vou dar pra trás. Boi Ben. Boi Ben deixou um legado aí, né? Grande homem. Grande boi. Grande boi, eu diria. Boizinho. Uhul. Uhul. Ê, boizinho. Uhul. Aí, ó. Cadê? Não é possível. Tem 18 caras... Ah, vou atropelar os dois. Ah, isso porra. Não. Errei por pouco. Errei por pouco. Ih, vou roubar aqui. Eu sou ladrão. Eu sou carioca, boi. Ai, eu sou ladrão. É isso aí, filho. Deu mole é vá, pô. E eu não vou ficar te esperando aí não, hein. Tô indo embora. Tô indo embora porque essa safe aqui, ela machuca muito. Machuca muito dano. Muito ai, ai. Libera dano, libera dano. Ei, 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 ei. Tá liberando dano. Tá ficando doido esse gás aí. Machuca muito, tô indo embora. Vou vazar dessa safe. Não quero jogar no gás. Pô, vou parar aqui. Essa negativa aqui tá propícia. Mano, vou segurar os caras saindo da safe agora. Agora, agora vocês vão ver a gameplay de alta qualidade. Confia. Cadê os caras, pô? Morreram no gás? Será que eles foram por cima? Não, pô. Não faz sentido eles terem ido lá por cima. Ele tá ali, ó. Opa. Eita, a mira tá soltando. Calma que ela vai merolhar. Aí, ó. Bianca é o nome dela. Opa. Vai se machucar. E um voou. Ih, caralho, foi abduzido. Um voou e foi abduzido. Tudo bem. Pô. Beleza, aqui rodou um. Pegamos a kill. Opa. Dei uns caras aqui. Ai, deixei 10 de vida. Opa, peguei uma killzinha. Esse cara ali tá solo? Toma essa bomba. Ai. Vou dar outra, hein. Toma. Pô, vou botar o portal. Vou rushar logo. Acho que ele era sozinho. Já vou chegar botando. Fulei, hein. Toma. Toma. Ai, amor. Mano, tem que melhorar essa seringa aqui. Ah, não. Ah, não. Seringa horrível. Essa seringa é horrível, rapaziada. Como é que pode essa seringa ser horrível desse jeito? Caraca, tava amassando, mané. Era buia essa aqui, troca. Era buia com 25 kill, papo reto. Mas tudo bem, né? Nem tudo pode ser do jeito que a gente quer. Entendeu? Como diria o boi bem, não vou dar pra trás, mano. Mas é isso, tropa. Galera, deixa o likezão. Esse aqui foi o nosso desafio. Acho que é até fácil, né? O desafio aí acabou que veio duas armas bem boas. Então, não esquece. Coloca nos comentários aí outros desafios que vocês querem ver. E ó, um beijo no seu coração, vida. Pra cima. Valeu. Fui.